Época de presentes, de saudade pelos que estão longe, de doces, de esperança, de convívio, de tradições. É assim o Natal e é assim em Passos de Ferreira. Como é que costuma passar o Natal? Em família? Com os amigos? O Natal costuma passar em minha casa junto com a família e na hora, e claro, e agora ainda por cima, uma netinha novinha que nasceu ontem e ontem. O Natal mais feliz, então? Mais feliz, mais feliz, mais contente e parece que dá mais calor humano. Geralmente em família, família, amigos, sempre. O que é que te marca mais no Natal? É o convívio. O convívio é a coisa mais bonita para mim que há. Não é as prendas que interessam, nada disso, é mesmo o convívio. No Natal o bacalhau é rei, mas há muitos outros pratos que completam as mesas na noite de consoada. A batatita normal com o bacalhau é de saria, um pouco de toda a qualidade. É bacalhau. Gosta de bacalhau? Gosto. Nesse dia é especial, sabe melhor? É mais ou menos. Qual é o prato principal? Ah, isso é um prato que a minha mãe faz, Venezuela, chama-se a Yacas. Não há bacalhau então? A verá, há, mas eu prefiro sempre as Yacas. É o prato típico da Venezuela, só que é estilo limpadão e com carnes, uvas passas, azeitonas, muita coisa. Muito bom mesmo. E a sobremesa? Ah, a sobremesa é mais, eu como mais a base de leite creme, porque eu não sou de comer muitos doces, e bolo rei, e as rabanadas. E qual é o prato que é assim a sua perdição? É os formigos. Qual é o momento que mais gosta? O momento que mais gosta é ir a lembrar-me as coisas de antigamente. À meia-noite, pôr o sapatinho, que eram meia dúzia de pinhões, uns roçadas, assim, uns pinhões, umas coisitas assim pequeninas, mas que dava aquela alegria da gente de madrugada levantar-se e ir ver, espreitar à lareira aquilo que havia de bom. Ficávamos todos contentes, ficávamos a jogar depois até o pinhão uns com os outros, fazíamos uma rodinha e podíamos lá um, dois, três, quatro, e acertar naqueles números era uma alegria muito maior. Hoje não. Hoje as prendas são muito mais elevadas. Se a gente fosse pôr uma coisa destas no sapatinho neles, para que é que eu quero isto? Já fizeste as compras de Natal? Eu já fiz algumas, mas para receber preferir dinheiro. Não queres prendas? Dinheiro é o melhor. É, eu acho que o dinheiro é mais bem emprego. Pode ser para, às vezes, os nossos pais compram-nos coisas e nós, às vezes, não queremos gostarmos ou não gostarmos, portanto, acho que dá-nos dinheiro como prenda, acho que é mais bem emprego. Qual é a melhor prenda que tu poderia andar? Bem, neste momento era eu andar com a minha moto, mais nada, que eu já tenho a moto, mas não posso andar com ela. Natal é tempo de paz, de amor, de fazer pedidos e de deixar mensagens. Muita paz, amor. Feliz Natal e passem o melhor possível. Que haja paz para todo o mundo. Divirtam-se acima de tudo e passem um bom tempo juntos, que é o que interessa.